E o Dia do Motorista é comemorado em 25 de julho e o SESC Senat realiza uma ação em celebração à data. Assunto você já sabe pra quem. Ela tá comigo hoje, mais uma vez, Aline Aragão. Aline, como é que vai funcionar essa ação? Me conte, amiga. Oi, Lucas. Como você falou, em comemoração ao Dia do Motorista, nós estamos no SESC Senat. Muita movimentação por aqui, por aqui. Hoje, Lucas, já passaram mais de 500 pessoas. A gente tá no finalzinho da ação, mas quem vai contar tudo pra gente é a Poliana Isidro. Ela que é diretora do Saúde e Lazer, não só pro motorista, mas pra família toda. Ó, a criançada tá toda por aqui, aproveitando o lanche aí, dando tchauzinho pra TV Atalaia. Uma ação que é realizada anualmente, né? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Isso mesmo, anualmente. Hoje, estamos na segunda edição, né? Agora, no ano 2023, do Portas Abertas. Em homenagem ao Dia do Motorista, sempre fizemos, mas agora, desde o ano passado, de uma forma diferenciada. Nas mais de 160 unidades operacionais em todo o país, a gente tá fazendo essa movimentação. Aqui no estado, também na cidade de Itavaiana, né? Pra realmente homenagear esses guerreiros das estradas, como a gente chama, que tem essa importância tão grande na nossa sociedade, né? Que é, além de nos locomover, fazer o transporte de pessoas, também das cargas. Eu costumo sempre brincar. A gente só tem alimento, remédio, tudo devido a eles. É um dia de festa, então, né? Com certeza, com certeza. Pra ele, toda a família e a sociedade, a comunidade como um todo, pra conhecer um pouquinho do trabalho que o SESCNAT faz em prol de saúde e qualificação profissional. Quais serviços foram realizados aqui, Poliana? Ó, muita coisa, viu? Além de toda a parte de brincadeira, animação com a criançada, a gente teve orientações nutricionais, psicológicas, fisioterápicas e odontológicas, que são as especialidades que a gente tem aqui. Atividade de esporte, lazer e cultura. Tivemos diversos cursos, simulador de direção, óculos também de simuladores de embriaguez e de sono, né? Pra que as pessoas vejam como é que elas conduzem quando estão ao efeito de álcool ou com sono. Tivemos feirinhas de artesanato, ações com corpo de bombeiros, testes rápidos junto à Secretaria Municipal de Saúde, tivemos atendimentos odontológicos, exposição de veículos da Mercedes, muita coisa, muita coisa realmente. Foi uma manhã muito bacana, ainda está sendo, né? As crianças com muito brinquedo, pula-pula, lanche pra todo mundo. Então, as pessoas puderem também ter esse momento em família aqui no Sérgio Senado, que é o que a gente tanto preza. Por lazer, cultura, saúde e a gente sabe que essa questão da diversão faz parte de tudo isso. Com certeza. Tá acabando, né? Vai até que hora? Vai até agora às 13 horas. Obrigada mais uma vez pela participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral, Dia do Motorista, esse profissional que é tão essencial, que é tão importante pra gente, hein, Lucas? Ó, lembrando, é dia 26 de fevereiro, é dia também de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Lucas. Obrigado, Aline, obrigado pelas informações, uma iniciativa muito interessante mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas informações também.